60,6% para 43,1%, o que pesou nos orçamentos municipais. Educação. Na educação, o cenário não é diferente. Em 14 anos, o investimento da União na educação básica caiu 10%. É preciso combater a evasão escolar. E a educação integral é uma arma para disputar os jovens com o tráfico. Segurança. A insegurança afeta toda a população. É preciso investir em políticas de prevenção e redução da violência. Em 2016, a diferença de gastos em segurança entre os municípios e a União foi cinco vezes maior do que em 2004. Entrego. A geração de emprego e renda depende de investimentos. E os municípios são os principais executores dos investimentos públicos. Em 2016, os municípios executaram 44% dos investimentos públicos, enquanto os estados foram responsáveis por 40% e a União por apenas 16%. É preciso também apoiar as micro e pequenas empresas que geram dois de cada três empregos. As políticas públicas que o Brasil tanto necessita demandam inovação, ações coordenadas entre União, estados e municípios e a revisão da distribuição dos impostos. O diálogo federativo precisa ser aperfeiçoado, incentivado e institucionalizado para que o país enfrente a crise e aperfeiçoe a democracia. Senhora e senhores, ouviremos neste momento as palavras da presidenciável Marina Silva. Bom dia a todos, a todas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui. Quero agradecer o convite na pessoa do prefeito de Campinas, Jona Donizete. Agradeço igualmente aos meus parceiros, ao DFAX, o senador Rondolfo. Estou também aqui acompanhada de alguns dirigentes da rede de sustentabilidade, alguns filiados ilustres, como o Bandeira de Melo, o dirigente nacional brasileiro Margarida. Bem, eu queria iniciar parabenizando por essa militância republicana dos prefeitos de debater em temas que estão para além das eleições, porque eu sei que essa é a agenda de vocês, uma agenda estratégica. E, obviamente, que os temas que foram apresentados na carta, como, por exemplo, segurança pública, educação, saúde, emprego, e, subsidiando e transversal a tudo isso, a ideia de um pacto federativo que, de fato, viabilize as prefeituras para cumprirem com essas funções tão importantes e necessárias para a nossa população. Eu queria iniciar, em primeiro lugar, dizendo um pouco da minha satisfação e já pontuando quais são os princípios e valores que orientam a minha relação com a agenda dos prefeitos, das prefeituras e dos senhores. Acho que tudo para funcionar adequadamente precisa, antes das propostas, ter os princípios e valores que dão sustentação a essas propostas. Quando princípios e valores são colocados na frente, a gente, em lugar de apenas fazer as coisas, a gente se move em função desses princípios para viabilizá-las, mesmo que elas não sejam fáceis. O primeiro princípio que orientará o meu governo, se o povo brasileiro tiver, enfim, a vontade de que assim o seja e Deus assim o queira, é o princípio de uma relação inteiramente republicana com os prefeitos. E, por relação republicana, entendam a seguinte questão, o fato de que, independente do partido, independente do espectro ideológico, aqueles que tenham programas, propostas baseadas em atendimento das necessidades da população, propostas que estejam sustentadas por valores éticos, propostas que estejam sustentadas em capacidade técnica, serão atendidos. Quando alguém é eleito, não pode ser penalizado em função de ter uma escolha política e partidária. O presidente da República não deve discriminar o prefeito em função de ele não ser do seu partido ou não ser do espectro ideológico que o apoiou. Então, o princípio de que teremos uma relação inteiramente republicana. O segundo princípio é o princípio de que iremos respeitar o federalismo. E respeitar o federalismo não é uma questão só de discurso, é uma questão de prática. Cada vez mais a humanidade e o mundo e o nosso país em crise exigem que a gente tenha uma atitude de liderar pelo exemplo. E mais do que um discurso, o respeito ao federalismo se traduz em autonomia dos municípios. No entanto, não tem como ser autônomo se não tem uma relação de independência. E não tem como ter independência se não tem os recursos, porque boa parte dos recursos ficam com a União, uma pequena parte com os estados e uma ínfima parte com os municípios, que a Constituição de 88 cada vez mais lhe deu atribuições, sem que fosse dado o aporte para realizar essas atribuições, que vocês muito bem colocaram aqui, de saúde, educação, segurança pública, geração de emprego. Um outro princípio é a valorização de que a gente possa ter uma relação de recuperar a dignidade do serviço público. Hoje, ser servidor público, ter uma função de deputado, vereador, de presidente da República, governador, está sendo visto com desconfiança pela população, em função dos fatos desabonadores que, felizmente, tem vindo à tona. Mas nós sabemos que não são todas as pessoas que são assim. Então, é preciso que cada vez mais, nessa situação de crise, se tenha uma relação de recuperar a credibilidade do serviço público. E também que a gente possa ter o respeito a que se faça trabalho em parcerias. Sem trabalho em parceria, União, Estados e Municípios, fica muito difícil atender demandas que cada vez são maiores. Baselado, então, esses princípios, eu vou agora colocar algumas coisas sobre o momento que estamos vivendo e depois tecer comentários sobre a agenda. Nós estamos vivendo um momento muito difícil da história do nosso país. Uma profunda crise econômica, uma profunda crise política e uma profunda crise de valores. Eu diria que, na base da crise econômica, nós temos a grave crise política e de valores. E boa parte dos problemas que vivemos não são em função de dificuldades técnicas, é em função de erros do ponto de vista político e ético. O Brasil não está com 13 milhões de desempregados por problemas técnicos. O Brasil está com 13 milhões de desempregados em função de graves problemas de decisões políticas equivocadas. Nós precisamos compreender que, para que a gente possa atender boa parte dessas agendas que estão aqui colocadas legitimamente, é preciso que o país volte a crescer. Nós tivemos um pequeno crescimento de 1%, mas os economistas dizem não se tratar de um crescimento sustentável. Por quê? Porque ainda é o que eles chamam de uma recuperação cíclica. Não é fruto de investimento para que se possa criar novos empregos, investindo em infraestrutura nova para que o país volte à retomada do seu desenvolvimento. Desse crescimento de 1%, 10% foi na agricultura. Só para vocês terem uma ideia do quanto ainda é pequeno o nosso desenvolvimento. Tivemos graves problemas em relação ao problema do desemprego. Isso faz com que o nosso país, com essa crise, já tenha devolvido para a pobreza os 40 milhões que havíamos tirado. Com 13 milhões de desempregados, senhores prefeitos e prefeitas, se considerarmos que por trás de cada emprego tem pelo menos 3 pessoas, os senhores podem imaginar que multiplicando 13 milhões por 3 pessoas, nós já temos os desempregados de volta na situação de penúria. E enquanto para o governo federal, o desemprego é uma informação no jornal, nos dados do IBGE ou em alguma estatística, para os prefeitos é um problema real na sua porta, na sua rua, no seu mundo. É por isso que o compromisso em descentralização de recursos com uma reforma tributária baseada nos seguintes princípios. O princípio da justiça tributária, quem ganha menos não pode pagar mais. O princípio da simplificação é uma confusão tão grande de tributos que se gasta uma quantidade enorme de recursos, de tempo e de pessoal só para pagar os tributos. O princípio de que se deve ter uma reforma tributária que descentralize recursos. Um dos economistas que me ajuda no programa de governo, o Eduardo Janete, ele repete sempre uma frase que eu vi aqui no programa de vocês. Vocês falam de menos Brasília e mais município. Nós dizemos mais Brasil e menos Brasília. E mais Brasil e menos Brasília significa mais município, mais sociedade. Porque é no município que a educação, a saúde, o transporte, a moradia, a falta de meios para que as pessoas vivam com dignidade acontece. Eu digo isso com conhecimento de causa, porque o meu primeiro mandato foi o mandato de vereadora. E como vereadora eu sei o que acontece na porta do prefeito, da prefeitura, do vereador. Porque, na verdade, nós não temos os meios para o atendimento correto das demandas da sociedade. Falando sobre essa crise, eu vou ainda, no tempo que me resta, fazer um exercício aqui com os senhores. Aqui é um lugar bom da gente fazer o debate. Porque eu tenho certeza que todos os candidatos que vieram aqui, vieram por compromisso com essa agenda. Nenhum de nós veio aqui achando que vai convencer o voto de alguém. Porque as pessoas aqui são muito maduras. Cada um tem seu partido, tem a sua proposta. Na verdade, o que nós estamos fazendo aqui é colocando uma agenda republicana que só funcionará se o princípio que eu falei, ele foi executado não apenas aqui, antes de ganhar, mas depois de ganhar. que o presidente da república possa comparecer aqui para verificar se esses compromissos estão andando ou não estão andando. E isso é um compromisso que também assumo agora. Porque agora ainda é fácil, nós estamos pleiteando. Depois é que muitas vezes as coisas mudam. Então, eu queria assumir o compromisso de, junto com a frente de prefeitos, trabalharmos uma agenda para que se faça uma transição dos prefeitos com pires na mão, dos governos estaduais com pires na mão, para prefeitos e governos estaduais altivos, dialogando com o presidente da república. Isso é o novo pacto federativo. Isso é refundar a república. E eu tenho insistido muito na agenda de refundar a república. Sabe por quê? Porque na república a gente não torna as pessoas dependentes para poder ter elas embaixo do nosso tacão. Na república, Odífax, a gente não favorece os amigos, não prejudica os inimigos. Na república, a gente cumpre a lei. Se o prefeito tem direito, é um direito independente do espectro ideológico a que ele defende. Então, eu queria fazer um exercício da seguinte forma. Tenho certeza que todo mundo aqui deseja que o nosso país e o seu município seja um município socialmente justo, economicamente próspero, politicamente democrático, culturalmente diverso e ambientalmente sustentável. Se eu pedir que alguém que é contra isso levante o braço, eu tenho certeza que ninguém vai levantar. E eu não vou pedir porque alguém pode não ter escutado o que foi que eu enunciei e levantar o braço e eu não quero constranger ninguém. Mas, repetindo, todos queremos que o Brasil e o nosso município sejam economicamente próspero, socialmente justo, ambientalmente sustentável, culturalmente diverso e politicamente democrático. Queremos ou não queremos? Queremos. Agora, não tem como ser um país politicamente democrático se as eleições forem ganha com base em dinheiro de corrupção. Não tem como ser um país culturalmente diverso se continuarmos sem política para as mulheres, para os negros, para os índios, para as pessoas que vivem em comunidades sem acesso a equipamentos públicos. Não tem como ser um país socialmente justo se continuarmos com nossas crianças sem a educação de qualidade. E eu falo isso com muita tranquilidade, meus caros prefeitos e prefeitas, porque a educação fez um milagre na minha vida. Eu era analfabeta até os 16 anos, fiz mobral, supletivo de primeiro e segundo grau, vocês sabem disso. E a educação fez um milagre na minha vida. Sem educação, nós não criamos igualdade de oportunidade para as nossas crianças, para os nossos jovens. Mas nós vivemos em um país, por isso os senhores colocaram corretamente educação. E esse é um compromisso que desde 2010, eu venho insistindo nele, em 2014 nós estávamos juntos, Jonas. E era o mesmo compromisso, educação integral, aumentando tanto quanto possível a educação de tempo integral. Porque são dois conceitos diferentes. A educação de tempo integral é os dois turnos para as crianças. E a educação integral é uma visão holística de educação, que faça com que os nossos alunos entrem no século XXI, aprendendo a ler e escrever corretamente, sabendo fazer operações de matemática, lendo e interpretando um texto, e sendo capazes, inclusive, de aprender uma nova linguagem da educação, que é a programação. Sem isso, nós não vamos entrar no século XXI. Então, não tem como ser um país socialmente justo sem isso. Não tem como ser um país que seja socialmente justo se nós continuarmos vendo as pessoas desempregadas, como já falei. Mas também nós vendo as pessoas por falta de segurança. O Rio de Janeiro está hoje tendo o lume do país inteiro com o terrível assassinato da Marielle, mas está em 21º lugar no ranking da violência. Os mais violentos são, sobretudo, no Norte e no Nordeste. E não tem como ser um país socialmente justo se 60 mil pessoas são assassinadas, a maioria jovens negros de 14 a 28 anos. E, ao mesmo tempo, não seremos um país economicamente próspero, com uma indústria que representa apenas em torno de 9% do produto interno bruto, quando já representou cerca de 26%. Não seremos um país economicamente próspero, com uma infraestrutura logística, de transporte, de armazenamento, que faz com que a gente perda 30% da nossa produção agrícola. 30% da produção agrícola por falta de infraestrutura logística adequada. Com essa avaliação, o compromisso com a agenda de saúde, educação, segurança pública, o pacto federativo, que nos coloque num outro patamar, o patamar de um desenvolvimento sustentável. E eu queria agregar, se vocês me permitem, aos pontos que vocês colocaram, Dona Nizete. Eu sei que não está como sub-item, mas está dentro do que vocês colocaram. Nós estamos vivendo uma profunda crise econômica no nosso país. Mas eu gosto muito de uma frase de um pensador gaúcho, não sei quem são os prefeitos gaúchos aqui, que diz o seguinte, que paralelo a esse mundo pior, tem um projeto de mundo melhor, que a gente precisa trazer à tona. E esse mundo melhor, quem vai trazer à tona, somos nós. Porque a crise que nós estamos vivendo não foi uma crise em função de um terremoto, de um maremoto, de uma guerra. A crise que nós estamos vivendo é uma crise por decisões políticas erradas. E decisões políticas erradas, a gente repara, porque são decisões humanas. Então, o que eu proponho é que a gente seja capaz de pensar algumas coisas. nós não vamos resolver o problema repetindo como solução os que criaram o problema. A visão que criou o problema não tem como resolver o problema. Então, a gente precisa de uma outra visão. A gente precisa de uma visão que seja capaz de orientar as nossas ações, viabilizando um outro comportamento. E o comportamento deve ser esse. E esse é o compromisso que assumo. As coisas boas, a gente preserva. As coisas erradas, a gente corrige. E as coisas que ainda não foram feitas, a gente começa a fazer. E isso tem a ver com o item que eu me referi, que é o item da sustentabilidade. Esse mundo em crise que, paralelo a ele, tem um projeto de mundo melhor, tem grandes oportunidades numa agenda que o mundo inteiro está correndo atrás. A China, hoje, é o maior investidor em energia eólica. Gera emprego. Olha que lá é mais de um bilhão de seres humanos. Eu tive contato agora, prefeito, com uma tecnologia no estado de Minas Gerais. Eu sei que tem aqui os prefeitos mineiros, o Lamar, que é de BH. Jovens produziram uma placa solar de garrafa PET que gera energia solar, que se no semiárido brasileiro nós usarmos uma pequena parte da propriedade com essas placas, é possível uma renda de até R$ 900 para famílias pobres. Famílias que vivem com R$ 75, R$ 80, R$ 100 do Bolsa Família. Olha a quantidade de empregos que podem ser gerados com nova ciência, nova tecnologia, novo conhecimento, uma nova matriz energética. Nós podemos aumentar a produção brasileira agrícola, que já é grande, dobrar a nossa produção por ganho de produtividade. A Embrapa tem conhecimento, tem tecnologia, tem inovação. Para isso, nós vamos precisar dar escala ao programa ABC de agricultura de baixo carbono para os municípios que são agrícola, fazer com que se aumente produção por ganho de produtividade. Os grandes já fazem isso por conta própria. O governo tem que fazer isso para pequenos e médios. A agenda da sustentabilidade não é uma agenda puramente ambiental, é uma agenda econômica, é uma agenda social. Eu acabei de chegar da Inglaterra, cheguei ontem, e eu sei o quanto os países desenvolvidos estão apostando nessa agenda. Nós somos o país que tem 300 milhões de hectares de área agricultável, 22% das espécies vivas do planeta. Nós temos 11% da água doce do planeta. Nós temos a maior área de insolação do planeta. Nós temos corrente de vento, nós temos biomassa. Quando eu fui ministra do meio ambiente, criamos o Distrito Florestal Sustentável naquela região lá de Novo Progresso, e com esse distrito, 5 milhões de hectares, nós geraríamos 100 mil empregos direto, geraríamos em torno de 800 megawatts de energia limpa. Esse é o novo Brasil. E esse Brasil tem que caminhar com esse que está em crise. Mas nós vamos cuidar de onde a bola está, atendendo os problemas de saúde, educação, que vocês muito bem colocam, o Pacto Federativo. E, ao mesmo tempo, olhando para onde a bola vai estar, isso se chama pensamento estratégico. Pensamento estratégico é, sobretudo, não dispensar parcerias, é não dispensar o conhecimento que cada um e cada uma tem aqui do cotidiano do povo. E o povo quer trabalhar. Por isso é preciso investir em crédito, no crédito acessível. Porque muita gente tem o desejo de ser empreendedor. Com o desemprego, muita gente deu um jeito e conseguiu até um negócio que dá certo, mas, como ele não tem acesso a crédito, ele não tem como fazer prosperar o seu negócio. Então, o nosso compromisso é um compromisso de trabalho em parceria com prefeitos, com os estados e que a união, de uma vez por toda, seja o espaço de uma nova relação, de uma relação que eu chamo de republicana. Na República, o presidente da República não tem tanto poder. O prefeito não deve ter tanto poder. O vereador, o deputado, o senador. da República, quem tem poder é a lei. Quem tem poder é a lei. Essa crise está nos ensinando muito. Dizem que sábios são os que aprendem com os erros dos outros. Agora, estúpidos, os que não aprendem nem com seus próprios erros. Nós não fomos capaz de aprender com os erros dos outros. Não temos o direito de não aprender com os nossos próprios erros. e é por isso que o Brasil que precisa surgir e se descortinar é o Brasil que aprende com essa crise. No quesito transparência, que vocês colocaram muito bem aqui, ajudar as prefeituras a ter capacidade técnica, de ter uma gestão pública transparente, onde a sociedade nos ajude a governar, nos ajude a evitar erros. Eu fico muito feliz quando eu vejo uma agenda que não temos, do jeito que eu falei àqueles itens, não tem como alguém ser contra a que as prefeituras tenham os meios para promover a segurança, a saúde e a educação, desde que tenha a provisão dos recursos, desde que não se pense em uma segurança em que a União deixa nas mãos dos Estados, porque nunca quis debater esse assunto, foram décadas deixando na mão dos Estados o problema da segurança pública. Agora, ele se nacionalizou por um imperativo da realidade. E nós vamos precisar de um trabalho conjunto, aonde guarda municipal, que tem um papel importante, tenha o devido aporte, aonde a saúde, que drena a maior quantidade de recursos das prefeituras, tenha o devido aporte, aonde a educação, que é fundamental para que as pessoas possam ter uma vida melhor do que aquela que tiveram seus pais, tenha o devido aporte. Para isso, vamos ter que fazer o país voltar a crescer, fechar o dreno da corrupção, buscar eficiência, ter uma gestão pública competente, sabendo que algo dessa natureza não é obra de uma pessoa, não é obra de um partido, não é obra de uma única liderança, é obra de um povo. Nada que é grandioso é feito por uma pessoa, é feito por um partido. Por isso, diante dessa crise, o nosso compromisso, e eu tenho dito sempre quando me perguntam, com quem você vai ganhar? Governar? Você não tem tantos deputados. Eu digo, vou governar com os melhores. pessoas boas existem em todos os partidos, pessoas ruins também, até nas igrejas. Vou governar com os melhores, e vou governar com os melhores não só dos partidos, mas também dos empresários, dos trabalhadores, dos movimentos sociais e da academia. O Brasil que precisa nascer dessa crise tem que ser um Brasil maior e melhor do que esse que tivemos até agora. E isso não é fruto de uma pessoa, é fruto da decisão de um povo que deixa de ser gigante pela própria natureza e se torna gigante pela natureza das decisões que toma em saúde, educação, segurança pública, proteção do meio ambiente e republicanismo. Muito obrigada. 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 Obrigado, senadora Marina Silva, a nossa presidenciável que fez aqui uma apresentação extraordinária. Nós vamos fazer aqui, senadora, o registro da foto do evento e após, eu gostaria também de cumprimentar o nosso amigo prefeito de Serra no Espírito Santo, o Aldifax, também está aqui no nosso encontro, o Aldifax, e o senador Randolfo para acompanhar também a senadora junto à imprensa. Pediria a todos que continuassem aqui no nosso recinto, porque o próximo presidenciável, o senador Álvaro Dias, já se encontra também aqui no Teatro Popular Oscar Niemeyer. e... 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 A CIDADE NO BRASIL